Fala galera que acompanha a MobiAuto, vai começando mais um episódio do quadro O Que Vem Pra Pista Aquele quadro que a gente fala sobre segredos automotivos, os carros que ainda vão surgir em nosso mercado E também desmentindo fake news daqueles carros que as pessoas acham que vão chegar aqui, mas de fato não chegam Bom, o tema de hoje já tá na tela, mas antes de falar mais sobre a BYU-ID Shark, roda a vinheta produção Bom, não se esqueça, claro, de se inscrever no canal, ativar as notificações, que por meio dessas notificações Ativando o sininho lá, você vai receber as notificações dos vídeos da MobiAuto Então você não precisa ficar toda hora entrando no YouTube, no nosso canal, procurando um vídeo novo Essas notificações já vão mostrar pra você quando tiver um vídeo novinho em folha pra você assistir, beleza? Comenta aí também qual outro carro você acha que vai vir no mercado, que você quer saber mais Que a gente vai trazer aqui pro nosso quadro O Que Vem Pra Pista E compartilhe esse vídeo com a galera, claro, que é importante também Mas vamos falar de BYU-ID Shark Como vocês podem ver aqui, ó, na manchete da nossa notícia lá na revista MobiAuto Que você pode achar pelo mobauto.com.br barra revista A gente vai falar bastante sobre segredos lá BYU-ID Shark, como é a rival da Hilux, que promete assustar até a F-150 e Ram 1500 É uma picape bastante esperada, tá, pro nosso mercado Ela teve o nome confirmado recentemente, ninguém sabia o nome dela Sabia que existia uma picape da BYU-ID, mas não sabiam como seria o nome Não sabiam o porte, não sabiam direito quais seriam as rivais, né, claro Nem mesmo motorização Mas agora a gente traz algumas novidades importantes sobre a BYU-ID Shark E o porquê ela vai assustar a F-150 e Ram 1500 Mesmo tendo um porte parecido com a da Hilux, tá? Olha, é uma picape que tá cotada pra chegar no segundo semestre desse ano Muitos portais já falam em agosto, tá? Mas o que sabe, que se sabe de fato é que ela vai chegar no segundo semestre Ainda não sabe o mês de fato em que ela vai chegar Uma importante atualização é que ela vai ser apresentada no México nas próximas semanas, tá? E aí a gente já vai ter bastante novidade sobre o modelo Mas vamos falar agora de uma coisa bem legal, que é o seu porte, tá? É uma picape que ela vai ter, claro, como rivais a Toyota Hilux, a Chevrolet S10 E também a Ford Ranger Mas ela vai ser um pouco maior, ela vai ser um pouquinho maior do que essas picapes Por quê? O padrão chinês de construção de carros, ele tende a ser um pouco maior do que o nosso padrão Então os carros médios daqui são menores do que os carros médios de lá E é por isso que a gente vai ter a Shark com medidas de 5,40, quase 5,46 de comprimento 1,97 de largura 3,26 de entre-eixos, tá? E também vai ser alto, vai ter uma altura convencional de uma picape aí na faixa dos 1,80 passando disso, né? Então é uma picape que vai ser um pouco maior do que as picapes que a gente tá acostumado a ver aqui no mercado Mas isso é normal por conta do tipo de construção das picapes chinesas Ela vai chegar no mercado bem antes da GWM Poir Que seria a primeira picape híbrida flex do Brasil Seria o primeiro carro fabricado pela GWM no Brasil Mas os planos da GWM mudaram, tá? Provavelmente o primeiro carro nacional da GWM vai ser o Raval H6 ou o H4 Ainda existe uma dúvida sobre qual será o veículo que vai estrear a linha de montagem E a Poir deve ficar só pro ano que vem E aí antes dela, chega a BYD Shark Pouco tempo atrás, uns vídeos viralizaram na internet Falando sobre uma certa confusãozinha que teve aí entre o Abel Ferreira Que é o técnico do Palmeiras E a BYD Porque o Abel Ferreira foi campeão do Campeonato Paulista junto com o Palmeiras E ele ganhou um BYD Um carro elétrico, ele ganhou E ele falou que não sabia muito bem o que fazer com o carro Porque ele não gostava muito de carros elétricos E que ele tinha um Ford Mustang, né? Que ele tava restaurando E aí ficou uma certa discussão A BYD depois retrucou com um vídeo falando que o Ford Mustang não cabia em algumas vagas E tal, mas que o Dolphin Mini cabia em todas elas Bom, essa é a história toda Mas o mais engraçado disso é que embora tenha rolado uma confusão que até envolveu a Ford Nesse meio todo A gente vai ter uma picape da BYD com cara de Ford Afinal, olha só essa foto aqui Vai me dizer que ela não é a cara da F-150, né? F-150 que é vendida no Brasil É vendida em outros mercados também E que ainda não chegou na versão Lightning aqui no Brasil Mas que já tem lá no mercado americano E é muito parecido com o que a gente tá vendo aqui E, claro, sai o logo da BYD e entra um Ford ali na frente Mas, de qualquer forma, lembra muito, muito, muito E essa só era, claro, uma curiosidade Afinal, Ford e BYD não tem nada a ver Não tem nenhuma conexão Sobre motorização, tá? Por que que ela pode assustar as picapes maiores que são vendidas no Brasil? Aqui no próprio texto a gente traz alguns exemplos de motorização Olha, a Ranger Raptor, por exemplo, tem um 3.0 Biturbo V6 a gasolina Que rende quase 400 cavalos de potência A Ranger V6 turbodiesel, que é a convencional, né? Já nas versões de topo da nova Ranger Entrega aí na faixa de 250 A Maroc, 258, tá? E, bom, são picapes já muito, muito potentes Mas, mas nenhuma delas vai chegar aos pés da BYD Shark Por que? É esperado uma potência de 480 cavalos pra ela E é por isso que ela assusta essas picapes maiores Por que? Como diz aqui no título A gente tá falando de F-150, Ram I-500 e tem a Silverado também Que não coube ali no título Mas são todas picapes com motor V8 a gasolina E que vão entregar aí muita potência e bastante torque Mas essa picape aqui promete aí seus 480 cavalos de potência E isso significa, né? Levando ao pé da letra 75 e 80 cavalos a mais Do que F-150 e Ram I-500 oferecem respectivamente Ou seja, é muita coisa Mas eu falei, né? Motores V6, motores V8 pras picapes maiores Mas o que a BYD Shark vai trazer ao Brasil? Como ela vai ser movida aqui? Então, ela será uma picape híbrida, tá? Ou seja, ela vai ter um motor a combustão E um motor elétrico pra fazer o tracionamento E aí que entra o grande X da questão Porque é um motor de combustão interna pequeno É um motor 1.5 Só que ela terá dois outros motores elétricos Então, ou seja, serão três motores Sendo um 1.5 e outros dois elétricos Pra fazer a tração dessa picape E é por isso que ela vai chegar aos 480 cavalos de potência Claro que a gente ainda não sabe como vai ficar a configuração Se será um motor elétrico no eixo dianteiro Outro no traseiro Um no eixo dianteiro Ou no traseiro E outro na caixa de transmissão Ainda não dá pra saber A gente vai receber mais informações No futuro próximo Como eu disse, essa picape vai ser apresentada no México E ela chega no Brasil no segundo semestre Mas o que é mais importante você saber É que ela terá 480 cavalos de potência E aí, por ser um motor híbrido E já pensando nos outros carros da Biodi Como o Song Plus Que é também híbrido E tem uma concepção bem parecida A gente pode esperar que essa picape tenha um consumo muito bom Aí na faixa dos 20 km por litro Rodando na cidade Considerando, claro, o abastecimento com gasolina Porque ela não será flex, tá? Só gasolina Então é uma picape que vai ter muita potência Um ótimo consumo Será maior do que as picapes médias E o que falta saber É o seu preço Que ainda é uma incógnita, tá? A gente não sabe qual será o preço dessa picape Eu não sei ainda como vai ser a atuação da Biodi nesse caso Mas assim, existem dois mundos pra gente imaginar Pensando pelo lado do Seal, do Dolphin, Dolphin Mini A gente pode esperar que essa picape venha mais barata Do que as picapes médias vendidas no Brasil Ou seja, se cravar 300 mil Vai vender legal Mas ela também pode vir mais cara Por ter essa tecnologia híbrida Com dois motores elétricos Uma potência muito grande e tudo mais Ela pode vir pra incomodar essas picapes maiores Mas aí resta saber como será a atuação E também resta saber como o mercado vai aceitar essa picape Por quê? A gente tem hoje as picapes médias Com o público basicamente mais conservador Que é aquele público toyoteiro O fordeiro Que é o cara que compra a Ranger Troca na Ranger Troca na Ranger Fica nisso Mesma coisa com o S10 e a Hilux Então assim, como vai ser esse mercado? Será que esses proprietários dessas picapes Vão aceitar uma picape de marca chinesa? Geralmente são eles que mais torcem o nariz E aí resta saber como eles vão ficar com essa situação Mas mais um que vem pra pista vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje Falando de BYD Shark Já comenta aqui qual outro vídeo você quer ver Qual outro carro você quer ver a gente gravando Que a gente vai tirar todas as dúvidas pra vocês E deixa nos comentários também o que você achou desse vídeo E o que você acha dessa picape Se ela vai ser uma ótima rival pra Hilux Pra desbancar nesse trono aí De picape mais vendida Segmento de médias Ou se você acha que ela vai vir um pouco mais cara Mais pra brigar nesse segmento mais de picapes premium O que você acha? E aí? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Curte esse vídeo Compartilhe com a galera E não deixa aí de ativar o sininho E se inscrever no canal Porque se inscrever no canal é importante pra gente E ativar o sininho é importante pra você Ficar muito bem informado com os conteúdos da Mob Auto Beleza? Falou! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?